Mas a caneta é muito pouco para quem não tem articulação. Vou pensar que Bolsonaro passou quase 30 anos no Congresso sem ter aprovado um projeto de relevância. Na verdade, teve dois projetos aprovados, sem importância nenhuma. E dos projetos que ele propôs, eu me recordo de estudar os projetos de Bolsonaro, tinha um que me chamou muita atenção, que autorizava que nós, cidadãos, aplaudíssemos o hino nacional depois que ele fosse executado. Realmente um projeto muito relevante. Quando ele se tornou presidente, ele não conseguiu aprovar nenhuma das grandes propostas que ele prometeu durante a sua campanha eleitoral. E agora, aos 43 do segundo tempo, quase terminando o seu mandato, quer aí tentar fazer do Senado uma casa para poder melhorar a sua imagem, visando, obviamente, a reeleição. Então a gente percebe que o interesse de Bolsonaro pelo país, pelo desenvolvimento do país, para ajudar os 19 milhões de brasileiros que passam fome, a inflação galopante e todos os problemas estruturais que o país vive, isso, obviamente, parece uma questão secundária para Bolsonaro. O que ele está interessado é em tentar se reeleger. Então agora passa a olhar para o Senado, um homem que passou todos esses anos, como bem disse o Tales, incapaz de fazer uma articulação política sólida, que conseguisse a aprovação de importantes reformas que até em determinados momentos ele se propôs a fazer, o ministro Paulo Guedes também se propôs a fazer, não conseguiu aprovar nenhuma delas e agora tenta fazer isso. Só que agora nós estamos no ano de eleição em que senadores também têm interesses eleitorais. Alguns vão para a reeleição, alguns têm candidatos que vão apoiar em seus estados e hoje em dia, diante do derretimento nas pesquisas e na imagem do Bolsonaro, depois de uma condução criminosa durante a pandemia, fora os problemas econômicos pelos quais o Brasil atravessa, colar na imagem do Bolsonaro num ano eleitoral pode não ser uma boa para uma série de senadores. Tanto eu acho que essa tentativa, esse olhar agora mais atencioso para o Senado aos 43 segundos do tempo é tarde demais para Bolsonaro, porque inclusive grande parte dos senadores quer mais a distância deste governo, porque hoje em dia, para alguns, ficar perto de Bolsonaro pega muito mal.